InfoDV apresenta mais um tutorial Fala meus amigos, novamente João por aqui, trazendo mais um tutorial para todos Então pessoal, o negócio é o seguinte No tutorial de hoje, irei estar demonstrando como fazer para subir um vídeo para seu canal do Youtube E logo em seguida programar ele Por exemplo, digamos que vocês precisam viajar para algum local E no dia que o vídeo de vocês for subir para o canal, vocês não vão estar na internet Às vezes vai estar em um lugar que, por exemplo, vocês subiram um vídeo para o canal hoje Aí daqui a um mês, vocês vão querer colocar outro vídeo no canal Porém, vocês vão estar viajando, vai estar em casa, vai estar sem internet Então, dá para subir o vídeo um mês antes, com antecedência E programar, para quando chegar nesse dia, o vídeo ficar disponível para todos no canal automaticamente Então isso é bom para aquelas pessoas que vão viajar, vão ficar sem internet no local E aí podem usar essa função E é isso que eu vou demonstrar no tutorial de hoje Eu vou aqui para a minha tela inicial Eu vou abrir meu gerenciador para poder pegar o vídeo que eu desejo e subir ele para o canal Vou abrir meu gerenciador de arquivos mais O de vocês pode ser um outro Eu gosto muito do gerenciador mais, mas tem vários na Play Store, né Vou abrir aqui Vou procurar aqui a minha pasta download Que é aqui que está o vídeo que eu desejo Vou selecionar É esse vídeo que eu quero Como apagar todos os e-mails utilizando o CartaVox Então eu vou selecionar esse vídeo Vou varrer para a direita aqui Vou clicar aqui nesse ícone Pronto, selecionei Agora eu vou aqui em mais Mais Agora eu vou aqui em compartilhar Vou procurar o YouTube Aqui Eu vou clicar aqui porque eu tenho dois e o YouTube, né Então é por isso que eu tenho que clicar no certo Vou clicar aqui No YouTube Vou esperar carregar Então pessoal, é o seguinte Já carregou aqui Já estamos dentro do YouTube Agora aqui tem um botão navegar para cima Que é o primeiro item da tela Vamos varrer aqui para a direita Ó, isso aqui não precisa É só um título básico Ó Ó, varrendo mais Tem um botão reproduzir Para vocês terem a certeza Que o vídeo que vocês estão querendo colocar É esse Certo Então É, varrendo mais Aí aqui é o tempo que foi reproduzido Que no caso como eu não reproduzi nada Ele falou que o tempo é de 0 segundos Eu não botei para tocar o vídeo Aí 0% Porque não tocou nada Aí ele falou a duração total do vídeo Que tem 11 minutos e 11 segundos Então É, só lembrando aí Eu peguei Abri o gerenciador mais Selecionei o vídeo Cliquei em compartilhar Procurei o YouTube Selecionei o YouTube na lista Pronto, agora já estou aqui dentro do YouTube Então Varrendo mais para a direita Aqui tem umas coisas em inglês Não precisa mexer Porque é só uns títulos aqui básicos Aqui varrendo mais Aqui é minha conta Aqui pessoal É o seguinte Ó Ele fala Caracteres inseridos 0 de 100 Então o que seria isso aqui? Isso aqui é o título do vídeo Porque mais se eu varrer aqui para frente Ó Título Então Aqui eu posso colocar É Como apagar Todos os e-mails Utilizando o carta vox Então É Isso que eu vou colocar aqui agora Lembrando pessoal Que o título aqui Só dá para colocar 100 caracteres Vamos ver quanto que eu já digitei Vou dar um espaço aqui Ó Viu? Só dá para colocar até 100 caracteres Pronto Então Fechando o teclado Então O título é esse Como Apagar todos os e-mails Utilizando o carta vox Então vamos ver aqui Ó Deu 40 e 2 caracteres O limite é até 100 Então está certo Está na mídia Então varrendo aqui ó Apagar todos os e-mails Utilizando o carta vox Beleza Esse é o título Então varrendo mais ó Descrição Descrição Eu não vou colocar uma descrição aqui agora Porque senão vai demorar muito Eu vou colocar descrição depois Né? Com calma É porque eu não tenho ela aqui ainda Então varrendo mais para a direita Privacidade Ó pessoal Aqui é muito importante Vocês saberem de um detalhe Aqui O vídeo está selecionado A privacidade do vídeo Está público Para vocês Programar o vídeo Para ele ficar disponível Para todos do canal Com um mês depois Ou quatro meses depois Vocês tem que colocar o vídeo No modo privado Porque se vocês estão no modo público O vídeo vai subir E todo mundo do canal Vai ver esse vídeo antes da hora Entendeu? Então vocês tem que entrar aqui ó Público 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 Todos podem pesquisar e ver Tem que varrer aqui ó Não listado Não é essa a opção Não listado Apenas você pode ver Privado Apenas você pode ver Então eu tenho que selecionar essa a opção Para quando o vídeo subir para o canal O YouTube não notificar ninguém Então ninguém vai ficar sabendo Que esse vídeo está aqui no canal Senão vai Senão o vídeo vai ficar disponível para o povo Antes da hora Então eu tenho que selecionar essa a opção Pronto Então colocou a descrição Colocou o título Selecionou que o vídeo vai ficar privado Então agora vocês veem aqui ó Na parte de cima da tela ó Vou navegar para cima Vou varrer mais ó Fazer upload Cliquei Agora tem que esperar enviar Vai demorar na internet de vocês aí A internet que vocês utilizam Tá enviando Certo? Então pessoal Enquanto envio aqui Devo explicar um outro detalhe aqui Para programar o vídeo Para ele ficar disponível para todos no canal Após um mês ou dois ou três meses Não dá para fazer por aqui Pelo YouTube Então nós teremos que usar um outro aplicativo Chamado YouTube Studio É com ele que a gente faz a programação desse vídeo O YouTube a gente usa para subir o vídeo Para o canal E quem vai determinar o tempo Que esse vídeo vai ficar disponível para todos É o YouTube Studio Porque infelizmente O YouTube do celular não tem Não tem uma configuração para isso aqui Ele não tem ainda Infelizmente eu não sei porque o YouTube não botou Então aqui está enviando o vídeo Está fazendo um barulhinho aqui do meu Aldex Que é um aplicativo que eu uso aqui Com certeza já enviou Mas tem que esperar Porque está processando Ele envia primeiro para depois processar Os detalhes do vídeo Inclusive dá até para ver aqui Pronto Está enviando Processamento iniciado Ele fala pessoas escolhidas podem ver Porque eu coloquei o vídeo no modo privado Se tivesse público ele ia falar Todos podem pesquisar e ver Mas como eu coloquei no modo privado Então só eu tenho acesso a esse conteúdo por enquanto Certo? Quando eu programar esse vídeo Usando o YouTube Studio Ele ainda vai continuar privado Ninguém vai saber que esse vídeo está aqui no meu canal programado Só vai saber quando eu quiser que ele fique disponível para todos Que eu vou ensinar para vocês aqui já já Deixa só terminar de ele concluir aqui o envio Que eu vou sair do YouTube e vou lá com vocês no YouTube Studio Para a gente editar essa configuração aí Pronto Está enviando Processamento iniciado Infelizmente essa parte aqui demora mesmo Porque dependendo do tamanho que tem o vídeo E de quantos mega tem o vídeo Então Para fazer o upload é rápido Dependendo da rede de vocês Mas para fazer o O processamento aqui Que o YouTube faz uma análise Sei lá o que é isso aqui Esse negócio que demora Mas para enviar é rápido É porque tem duas barras de progresso Que chega até 100 A primeira barra de progresso É quando o vídeo está sendo enviado para o canal E quando chega a 100% Tem uma outra barra que vai até 100 Que é o O processamento do vídeo Que é iniciado Até pelo control também acontece isso Para subir é rápido Mas o processamento é lento Ainda mais se o vídeo for muito grande E tiver muitos mega Esse vídeo aqui tem quase 300 mega Que é um vídeo que eu fiz para o computador Está enviando ainda Está terminando aqui Já enviou Mas está terminando aqui o processamento Esse vídeo vai ficar um pouco grande aí Com certeza Eu peço desculpa a todos Que vão assistir depois Mas é bom explicar todos os detalhes Para que o pessoal possa entender Como é que funciona o esquema De programar um vídeo no canal Pensei em cortar algumas partes aqui Mas é bom vocês verem A demora que é De subir o vídeo tudo para vocês Entender aí o esquema Como é que funciona Quando chega em 95% Pessoal Ele Ele dá uma travada O Talkback não lê Quando vai chegando perto de 100% Ele para em 95% Depois que termina de processar Que ele mostra Mas provavelmente agora já deve ter ido Pronto Já terminou o processamento Então Essa mesmo Ele demora Para enviar é rápido Mas para fazer o processamento Ele é lento Mas já foi Concluímos aqui Então vamos lá Chega de enrolo Voltamos aqui a tela Vou sair do YouTube Pronto pessoal Eu vou abrir aqui O meu Meus aplicativos E o YouTube Studio Ele fica Quando depois que ele está No aparelho da pessoa Ele instala como Y Y Y T T Estúdio Então vou clicar aqui Para pesquisar um aplicativo Quer saber outras coisas Quer saber outras coisas Que dá para fazer com o canal Eu instalei esse aplicativo Porque ele tem muito mais função Do que o YouTube O YouTube tem algumas coisas Que não dá para fazer por ele Então o YouTube Studio Ele oferece muito mais coisa Então Eu vou abrir aqui o YouTube Studio Pronto Abrir aqui Notificação zero Tem aqui a conte Que é para eu poder mudar de conta Vou voltar aqui Abrir o menu principal Então eu vou clicar aqui Eu vou clicar Aí aqui tem várias guias Tem a guia playlist Playlist Tem vídeos Tem comentários Dá para ver os comentários por aqui Responder o pessoal Dá para pagar um comentário Então eu vou varrer aqui Até categoria vídeos Eu vou clicar em vídeos Pronto No caso Caiu em uma tela aqui Chamada todos os vídeos Aqui ele vai listar os vídeos Que eu postei Do último vídeo de hoje Até vídeo de 4 5 anos atrás A quantidade de vídeo que tiver Pronto Então eu cliquei aqui Esse é o primeiro vídeo Que eu subi Acabei de subir agora Ele fala que não tem Nenhum comentário Nenhuma visualização Porque eu botei no modo privado Então ninguém tem acesso A esse conteúdo Só eu Então eu vou clicar nesse vídeo Pronto Agora eu vou varrer para a direita Até a opção editar Editar vídeo Botão Clicando nessa opção Bom Aqui Temos duas guias Tem a guia básica Ó Tem duas guias Tem informações básicas E configurações avançadas Para a gente Ativar essa configuração Temos que colocar Na informações básica Indo para a direita Varrendo Ó Título Aí ele fala 41 caracteres Barra 100 Que é o limite padrão Aí tem aqui ó Vou apagar todos os e-mails Usando o carta vox A descrição É um tempo Que eu ainda não coloquei Como eu estava falando No início do manual Eu vou colocar depois Varrendo mais para a direita Ó Privado Ó E tem aqui ó O botão Todos podem pesquisar e ver Não é isso que eu quero Não listado Aqui Privado É a categoria Que eu botei lá Aqui ó Botão programado Altera Para uma hora Agendada Aqui ó Ó Eu vou clicar nessa opção 2020 2020 é o ano Então eu cliquei na opção Para alternar Para um horário programado Aí a primeira opção É o ano O ano não precisa mexer Porque é 2020 que eu quero Sábado 4 de julho Aí tem aqui ó Aí o mês O mês E o dia que eu quero Aí tem aqui ó Sábado 4 de julho Vou dar dois toques Nessa opção Ó Selecione o mês E o dia Ó Aqui são os dias Ó Aí se vocês não quiser Se vocês não quiser colocar Julho de 2020 Tem aqui ó Próximo mês Clicando aqui em próximo mês Vamos aqui para o mês de Agosto Ó Ó Ó Tem próximo mês Mês passado Ó Então Eu vou colocar aqui Por exemplo É 10 de agosto Por exemplo Então Se vocês não quiser colocar Porque por padrão Quando vocês Clicam na opção De selecionar o mês E o dia Ele cai na data E no mês Que nós estamos hoje Né No caso Como hoje é 4 Né De julho Então ele vai cair Baseado na data Que nós estamos hoje Aí se a gente não quiser O mês de julho A gente clica no botão Próximo mês E ele vai para o próximo mês Igual eu fiz aqui agora Foi para o mês de agosto Aí eu vou colocar É 8 de agosto Então Eu fui varrendo a tela Aí tem aqui 8 de agosto de 2020 Eu vou clicar nessa opção Pronto Agora eu tenho que clicar no botão Aqui no botão Ok Ó Ok Ó Agora Ele cai aqui ó Ele pede para selecionar A hora 6 5 4 3 2 1 0 9 0 16 Logo Botão Próximo Botão 23 22 21 Isso Então Aí aqui É o horário que vocês querem Que o vídeo fica programado Então eu já selecionei o mês Já selecionei o ano Que vai ficar no dia 8 de agosto Agora ele pede para selecionar aqui A hora Então eu vou colocar aqui Sei lá Botar aqui 11 horas da manhã 11 horas Agora seleciona os minutos Vou colocar É 11 00 mesmo Ó Selecionado 0 Então 11 horas em ponto Sem nenhum tipo de detalhe Aí agora eu vou clicar aqui em ok Pronto Botão Programado 8 de agosto De 2020 Né 8 de agosto Ó Aqui ó 8 de agosto De 2020 Prontinho Resolvido o problema Agora quando chegar nesse período No dia 8 de agosto Esse vídeo vai ficar estreado para todos Então pessoal É assim que faz Desculpa isso O vídeo ficou grande Se caso alguém não entendeu alguma coisa aí Pode estar deixando nos comentários Que eu vou estar fazendo o possível para trás Ajudando todos aí E um forte abraço para todos Até o próximo tutorial InfoDV apresentou Mais um tutorial